Fala pessoal, mais um vídeo de quarta-feira aqui, HM Instrumentos, já abriu aquele carão aqui né, pra vocês Mas eu vou deixar só o quadro, tá? Pra dar sequência aqui nas figuras rítmicas, daquela aulinha que a gente fez lá na primeira parte Vamos dar sequência aqui na segunda parte Lá na primeira parte a gente falou das quatro figuras rítmicas, né? Semibreve, mínima, semínima, colcheia Isso, falamos de quatro Hoje a gente vai dar sequência e vamos falar das outras três que faltaram Semicolcheia, fusa e semifusa Tá ok? Então tá, aqui as figuras Ficou faltando então aqui a semicolcheia Não é isso? Depois eu vou até ter que rever a primeira parte pra ver se tá certinho Mas é isso, ficaram faltando a semicolcheia Fusa e semifusa Tá aqui Semicolcheia Isso aqui é vídeo pra quem realmente tá começando, tá gente? Começando Já vai ingressar aí em umas aulinhas de música Então aí pra não chegar totalmente cru, né? Nessa parte teórica Então já pega esse conteúdo aqui e já vai com esse tipo de informação Isso aqui é muito importante porque se vai fazer, se vai estudar música Vai ter que conhecer as figuras rítmicas Não só pra quem vai tocar tambor, tá? Vamos dizer assim, tambor De uma maneira geral Tamborim, bateria, repinique, malacacheta Qualquer instrumento rítmico, né? É bom que você conheça as figuras rítmicas Mas além disso, se você for estudar qualquer outro instrumento Instrumento de cordas Ou harmônico Qualquer, qualquer outro instrumento Você também vai precisar saber as figuras rítmicas, tá? Então tá começando aí na música Quer aprender Não importa a sua idade, tá gente? Então é isso aqui, ó Lá na primeira parte Repetindo, falamos da semibreve Mínima, semínima e colcheia Agora aqui Semicolcheia E essa aqui A fusa E a última figura Vai ter essas quatro hastes aqui Vamos ver se dá Aqui tem três hastezinhas A maior, a do meio e a aqui do final E aqui a maior e as outras três aqui Completando assim o desenho da semifusa Legal? Então como eu havia dito também lá Eu vou acabar sendo repetitivo, né? Tô falando lá da primeira parte Só pra dar sequência Não vou escrever aqui Vou dar só aquela sequência De que eu costumo Pra facilitar a ideia, né? A ideia dos nomes Das figuras Pra criança também Que tá associando o nome das figuras ainda É... Eu costumo dizer que Essas figuras têm nome e sobrenome, tá? Eu acho que eu considero que assim O registro fica melhor Então, ó O nome dessa figura é a semicolcheia Qual é o sobrenome dela? O sobrenome dela é um número, né? Então se na semibreve era um Se na mínima era dois Na semínima, quatro E na colcheia, oito A gente tem aqui O sobrenome dela Que vem pra cá, né? Eu vou trazer um número pra cá Ó É a semicolcheia Dezesseis Esse é o sobrenome dela, tá? Tá? É um nome mesmo É um sobrenome Ela não tem valor Valor é... Temporal Ela não tem um valor de nota Não é isso É só o identificador Vocês vão entender Vocês vão entender Na terceira parte Qual é o sobrenome da fusa? Né? Trinta e dois E qual é o sobrenome da semifusa? Meia quatro Lembrando que é tudo múltiplo de dois, tá? Que aí... É assim Com esses múltiplos de dois A gente forma aqui O sobrenome dessas figuras É a semicolcheia dezesseis É a fusa trinta e dois É a semifusa sessenta e quatro Tá? Ok Registrou isso É legal agora a gente também Saber Qual Como a gente identifica agora As pausas Como a gente fez lá na primeira parte Como é que a gente identifica As pausas da semicolcheia A pausa da semicolcheia É assim que a gente vai desenhar A pausa da semifusa É assim E a pausa Da semifusa É praticamente a figura Montada do lado ao contrário A única diferença É que nas pausas Não vão ter essas bolinhas Aqui, tá? A gente identifica As pausas Praticamente Virando essas figuras Ao contrário, né? As que vão ser Bem diferenciadas São lá as primeiras Da semibreve É completamente diferente A mínima Não tem nada a ver Com a figura Que é montada Mas A própria semínima Também Ela tem uma outra característica Bom Vai lá e assiste lá A primeira parte Então beleza Tá aqui Essa é a segunda parte É... Deixando assim Bem Bem É... Colocado Pra vocês A... A importância Que a gente precisa É... Ter registrado É... O desenho da figura O nome delas E os números Que representam Essas figuras Que são seus sobrenomes, tá? Isso é uma coisa minha Eu que... Eu explico assim É a semi... Semicolcheia 16 A fusa 32 Semi-fusa 64 É pra registrar isso É... É pra decorar Mas não é pra decorar E jogar fora Lá na frente não É decora e armazena Entendeu? Armazena essa informação É... Guarda pra sempre Isso não muda, tá gente? Isso não muda É... É... Essa é uma norma É uma regra, tá? Então... Tá aqui Também Outra... Outra situação Pra ser registrada Arquivada Na mente É... As pausas De cada figura dessa Tá legal? Então tá aí É... Eu vou colocar agora Todas as figuras Pra gente arrematar Essa segunda parte Tá legal? Vou colocar todas elas aqui Tá? Vou apagar Vou colocar todas elas Todas as figuras Pra gente fazer uma Recapitula... Recapitular, né? Recapitulação Então tá aqui, ó É... Semibreve Tá aqui Semibreve Ela é o 1, tá? Semibreve 1 Quem é o 2 É a mínima Quem é o 4 É a semínima Quem é o 8 Múltiplos de 2, tá gente? Quem é o 8 É a colcheia Recapitulando, tá? Então isso aqui foi a primeira parte da aula, tá? Sobre figuras rítmicas E hoje eu falei Da... Quem é o 16 Múltiplos de 2, tá vendo aí, gente? Quem é o 16 É a... Sem... Colcheia E quem é o 32 É a... Fusa E quem é o 64 É a... Semi Fusa E as pausas? Vou botar aqui do lado Pausa da... Semibreve Pausa da... Mínima Pausa agora da... Semínima Pausa da colcheia Pausa da semicolcheia Não, não é um 7, tá? Vai ter que ficar assim Ficou feio pra caramba Peraí A pausa da semicolcheia Tá aqui Opa, virou um 7 de novo Não pode ser um 7 É só... É, fica com cara de 7 do mesmo jeito, né? Mesmo atravessando ou não a haste Fica com cara Mas não é, né? É... Essa é a pausa, tá, gente? E a pausa É, acabei botando os números E não botei as figuras Olha aí Estão refazendo aqui a segunda parte de hoje Desculpa Não tem edição Então tá aqui, ó Falei agora da colcheia Agora semicolcheia 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 Fusa Relembrando, né? Ó, três hastes Fusa E a semifusa Quatro hastes dessa Semifusa Um dia esses vídeos vão ficar sensacionais Vai ter edição Vai ter aquelas palhaçadinhas Vai ficar tudo lindo Ó Semicolcheia Olha a fusa Espero que tá ajudando, tá, galera? Pros filhos Às vezes você é músico Tá sem tempo de explicar isso pro teu filho Aí, ó O garotinho tá lá começando Querendo, porra, entender um pouquinho de figura rítmica Ó, eu acho que isso aqui Dá pra Aos pouquinhos E abrindo, né? Abrindo a As ideias Sobre as figuras E tá passo a passo Tá mastigadinho Na terceira parte Eu vou explicar Como elas funcionam, tá? Vou tentar fazer Talvez demore um pouquinho Essa terceira parte Que eu quero elaborar bem É Uma coisa bem didática Bem Da forma mais simples possível Pra que a gente coloque Essas figuras É Atuando, né? Atuando em cada compasso, né? Aí eu vou explicar os compassos também Então, olha Semifusa Tá aí As figuras O desenho delas Os nomes, né? Os As suas respectivas pausas E os seus sobrenomes É muito importante, tá? Essa numeração aqui Que são Os sobrenomes Porque eles vão É Ter uma Uma função Tá? É Primordial Pra gente descobrir Como trabalhar Essas figuras Então vocês vão entender isso Na nossa terceira parte Tá ok? Maravilha Até semana que vem Ou Quer dizer É Como é terceira parte Até Eu aprontar Essa terceira parte Valeu, galera Até